Bom dia. Ontem eu lavei o cabelo, né? Vocês viram? E aí hoje eu passei a pranchinha, porque a minha raiz tá super enrolada, tá bem alta. Gente, tô precisando fazer a progressiva. Mas, o que que acontece? A minha cabeleireira foi pro Brasil. Foi pro Brasil, gente. E agora? Vou ter que esperar ela voltar pra poder fazer progressivinha, porque, de verdade, eu acho que eu não dou conta de fazer sozinha. Ficar pegando mexinha por mexinha aqui da parte de trás e pranchando 15, de 15 a 20 vezes. Não. Eu tava pensando, talvez, pedir a Daiane pra fazer pra mim a pranchinha, né? Eu vou ver. Se a Priscila for ficar muito tempo no Brasil, eu não esqueci de perguntar pra ela quanto tempo ela vai ficar no Brasil. Aí, qualquer coisa, eu passo, né? Faço a progressiva e peço a Daiane pra passar a pranchinha pra mim. Mas, se a Priscila voltar rapidinho, aí eu espero ela. Porque ela é profissional, né? Então, vai ficar... E eu amei aquele creme que eu usei ontem, do cronograma da Fashion Gold. Porque eu tô reparando aqui agora, eu não passei óleo reparador e o meu cabelo não tá com um frizz. Porque, geralmente, eu passo prancha e aí, principalmente, nas primeiras horas. Fica com muito frizz, sabe? E olha só, gente, não tem um frizz. Aí. Não tem um frizz. Olha a maciez desse cabelo. Ok. Não passei óleo reparador, tá? E o cheiro? Que cheirinho de cabelo limpinho, gente. Nossa, sério. Olha que maravilha. Zero frizz. Zero. Ó. Amando o meu cabelo, gente. Tô amando o que tá cuidando, assim, do meu cabelo. Sério mesmo. Eu quero indicar pra vocês o canal da minha amiga Elô. Ela é uma pessoa muito querida. e o canal dela é super, assim, bem vlog, rotina, de dona de casa, sabe? Eu gosto muito de acompanhar, porque ela é muito criativa, caprichosa. Sem contar, gente, que ela sabe cuidar de plantas como ninguém. Principalmente orquídeas. Ela é especialista em orquídeas. Quem aí gosta, né, de plantas, orquídeas. Esses vlogs de rotina mesmo, de dona de casa, vai amar acompanhar o canal da Elô. Eu vou deixar o Instagram dela aqui. Aí você... Olha aí. Acabei de falar, olha ela mostrando. Vou deixar o Instagram dela aqui, porque aí vocês sigam ela no Instagram e vão lá no canal dela, né, que com certeza tem o link do canal dela na bio do Instagram dela, tá? Ou então vou deixar aqui o link do canal aqui pra vocês também. Vou pegar e vou mandar aqui pra vocês. E ela também mostra lojinhas, que eu amo assistir vlogs de rotina, principalmente quando as pessoas vão nas lojas. Lojas, supermercado no Brasil, eu amo. Olha, tá bom o preço dessa loja aí. Quatro bolinhas, tem de três bolinhas, R$2,99. Quanta coisa linda! Nossa, a loja tá recheada de produto. Olha aí, que maravilha! Qual loja será essa? Ela não falou ainda. Gente, mas vão lá no canal da Elô pra vocês assistirem, se inscreverem. Acompanhem ela aqui também no Instagram. Olha que sacolas lindas! Tudo R$2,99. Só o testão que é R$3,99. Aqui não tem na base do ar do sacolado. Olha que lindo! Nossa, que trem lindo! Ó! Gente, olha! Cadê o preço, amiga? Quero ver o preço! Tá parecendo a Roblob? Arranjos lindos! Sente! Quê? Amiga, próxima vez, mostra o preço, amiga, por favor. Aí vai dar pra ver? Será? Deixa eu ver. Não, não dá pra ver. Oi, gente, sobre o sorteio do kit da Lancome, que eu vou fazer pra vocês agora de Natal. Eu fico pensando assim, né? Fazer sorteio, assim, é muito legal e é muito bom. Mas do fundo do meu coração, gente, eu fico torcendo tanto pra que ganhe uma seguidora, assim, que... Que interage muito aqui comigo, porque tem várias, gente, várias seguidoras, assim, tão maravilhosas, que, tipo, interagem muito. Acho que praticamente todos os dias elas estão aqui nos stories, além de assistir. Estão interagindo nos directs, sabe? Eu fico, assim, torcendo muito pra que ganhe uma de vocês que estão mais frequentes aqui comigo. E eu até fiquei pensando assim, poxa, eu poderia dar um jeito de fazer um sorteio só entre essas seguidoras, que são as mais engajadas. Porque quando eu faço sorteio, né, aí aparece lá o resultado com o nome da pessoa. Eu vou entrar no Instagram dela pra ver se ela me segue, se cumpriu as regrinhas e tudo mais. Mas ok, beleza. Aí eu entro no direct pra comunicar que ela é a ganhadora. Aí, às vezes, eu vejo que a pessoa, tipo, nunca me mandou uma mensagem. Talvez ela começou a me seguir só por causa do sorteio. Aí eu fico meio, um pouquinho decepcionada e triste, porque eu queria muito que fosse uma seguidora. Aquelas que, tipo, me valorizam, sabe? Mas fazer o quê, né? Tipo assim, mesmo a pessoa não tenha interagido comigo, ou passou a me seguir naquele momento. Se ela tá participando, se ela foi associada, ela vai ganhar o prêmio. Mas, assim, a minha alegria seria pra uma pessoa que realmente, que gosta de mim, que gosta de me acompanhar, que interage aqui nos stories, nos reels, nos vídeos do YouTube. Eu fico torcendo muito pra que seja uma de vocês. Mas, assim, é claro que, tipo assim, eu fico feliz de qualquer jeito, né? Mesmo sendo uma pessoa que nunca interagiu comigo. Mas eu fico mais ainda quando é uma seguidora que eu tenho mais costume de ver a fotinha, sabe? A pessoa ali sempre interagindo comigo e participando, assim, né? Das coisas, assim, que eu compartilho aqui com vocês. É tão bom, gente, é tão bom. Aí eu fiquei pensando, né? Eu poderia escolher uma seguidora que tá sempre comigo e presentear ela. Mas, gente, eu não tenho condição de presentear todas vocês, que são muito maravilhosas comigo. Não tenho condições de fazer isso. Porque não é só uma, não são só duas seguidoras que são muito incríveis comigo. São várias. Então, seria injusto eu escolher apenas uma pra dar um presente, sabe? Então, aí a melhor forma que eu acho é fazer o sorteio. Por mais que quem vai ganhar não seja uma seguidora que ou me segue há muito tempo ou que é muito interativa. Mas eu acho a maneira mais justa de presentear vocês, entendeu? Porque, ok, vou lá escolher cinco seguidoras. Mas não são só cinco que são muito incríveis comigo. É muito mais, gente. Então, se eu escolho cinco e as outras, entendeu? Seria injusto com as outras. Então, e para tentar não ser injusta com vocês, que são muito maravilhosos comigo, eu acho que ainda o sorteio é o melhor jeito de estar presenteando vocês. E eu fico aqui torcendo muito para que a sorteada seja uma de vocês que me acompanham aqui com muita frequência e que interagem comigo. De verdade. E vocês me façam o favor de ganhar aquele kit da Lancome. Vocês me façam. Olha! Vocês me... Então, vocês entendem que é complicado para eu poder presentear. Escolhe duas, Fábia. Já que não pode ser muito, escolhe duas. Mas, gente, como que eu vou escolher? Sendo que são várias, que são maravilhosas. Várias que merecem um presente. Entende? É complicado, é complicado. Entendeu? Mas, aí por isso eu prefiro fazer o sorteio que eu acho uma maneira menos injusta. Esse negócio de ter que escolher também é muito ruim, gente. Ter que escolher. Entendeu? Porque todas merecem. Todas vocês merecem. Todas vocês merecem muito. Como que eu vou escolher uma, duas ou três? Entendeu? É injusto. Eu acho injusto. Mas é isso. Acho que o Miguel vai fazer minha arte esse final de semana. Do kit da Lancome, tá? Aí eu libero. E tem muita gente ruim na internet. Mas a imensa maioria são de pessoas boas, sabe? Então, assim, eu sou muito grata a vocês, minhas seguidoras, que me acompanham. Tanto aqui no Instagram, como também lá no canal do YouTube. Vocês são, assim, maravilhosas. Nossa, gente. Sério mesmo. Eu fico até emocionada. Com tanto de carinho que eu recebo. Que a minha família recebe de vocês. Tanto que vocês nos abraçam, nos acolhem. Falam que oram por nós. Então, assim, é tão gratificante isso. Tão gratificante. Vocês não têm noção, não, gente. Por isso, assim, só gratidão a Deus mesmo pela vida de vocês. Que ele possa estar abençoando a vida de vocês aí. E que tudo o que vocês desejam pra nós, que Deus dê em dobro pra vocês. Muito obrigada pelo carinho mesmo, gente. De coração. Fala por mim, pela minha família, pelos meus amigos também. Estou aqui organizando o closet. Porque vou falar pra vocês. Vai acumulando bagunça. Vai acumulando. Chega uma hora que eu falo, não. Paro tudo que eu preciso fazer e vou organizar aqui. Entendeu? Porque muito tempo na bagunça eu não consigo ficar, não. Aí já organizei bastante coisa. Agora eu tô aproveitando pra fazer um desapego aqui. Nas maquiagens, né? E nos produtinhos que eu tenho. E enquanto isso, o Ozeias tá pintando aquele negócio da cortina. Aquele negócio de madeira que ele fez. Como que chama, gente? É box? Sabe? Que negócio de madeira assim, bem bonitinho. Que vai por dentro da cortina. Pois é. Hoje ele tá pintando. E enquanto ele tá fazendo aquilo lá, eu tô organizando aqui. Entendeu? Mas eu mostrei lá no canal do YouTube. Esse negócio que eu tô falando pra vocês. Que ele tá pintando lá. Tô organizando essa caixa aqui de produtos e maquiagens, né? Vou separar só o que eu quero. Tô começando a colocar ali o que eu realmente quero. E o que eu não quero, que eu não tô usando, que eu não vou usar. Vou colocar nessa caixa aqui. Aí eu estou separando aqui algumas coisinhas. Isso aqui vai pra cá. Eu recebo muito, gente. Esses produtos da Pixel. Deixa eu ver esse aqui se eu vou usar. Acho que esse aqui eu vou usar. Isso aqui é uma amostra da Clinique. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Um primer para os olhos. Esse aqui, que é aquele creme, que ele é verde. Gente, eu testei uma vez, mas não deu certo pra mim. Eu usei só uma vez. O que mais, gente? Deixa eu ver esse aqui. O que é isso? Primer. O que é isso? Corretor para a área dos olhos. Eu acho que isso é paleta. Isso aqui é uma paleta de iluminador. Produto de pele. Nossa, gente, muita coisa. O que é isso? Serum. Tem alguém que está de olho já nas maquiagens aí, ó. Tem alguém que está mostrando interesse. Oi, gente, tudo bem? Confesso que eu levei um susto na hora que eu abri meu Instagram agora de tarde. Um monte de gente começou a me seguir. Efeito Fabelopes. Amiga, obrigada. Já te agradeci. Tá fácil. Virou o olhinho para trás. Pinga em mim. Peraí, eu vou assim para cima. Isso, é. Olhinho para trás. Primeiro nesse. Quantas doses? Uma só. Já. No outro. Vamos lá. Thank you. Nossa, olha, eu posso ser... Enfermeiro. Pois é. Eu não consigo pôr no meu? Eu fecho o olho. Quer que eu põe você? Não, acho que não precisa, não. Acho que... Quer? Não. Eu não consigo pôr no meu? 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 Obrigado.